A demissão do ex-comandante do Exército, o general Arruda, continua dando o que falar e a informação agora é que ele teria desrespeitado uma ordem direta do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que ordenou à Polícia Federal que entrasse na residência do tenente-coronel Cid, fizesse uma operação de busca e apreensão e até mesmo de prisão contra o ex-ajudante direto de Bolsonaro. Mas o general teria avisado ao ministro da Defesa que ali, naquela localidade, ninguém mexeria com o tenente-coronel e que ninguém o levaria dali. Quem pode mais nessa briga de egos entre autoridades? Para você entender esse caso, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E ainda falando da demissão do ex-comandante do Exército, que não param de chegar informações de tudo o que aconteceu nos bastidores que levou aí a demissão do ex-comandante, o general Arruda, e que gerou aí, parece que, um abalo nas relações entre as Forças Armadas, principalmente o Exército e o governo do Lula. Se liga aí na manchete que eu separei para você, mas espere aí rapidinho. Antes de eu mostrar a manchete, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, que gosta de ficar atualizado e quer receber todos os vídeos diariamente, muito simples, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, dá o sininho das notificações para você receber aí todos os vídeos na hora que eu posto e, claro, já deixa seu like porque isso ajuda demais o canal, principalmente a gente bater aquela meta de 100 mil inscritos, que já, já a gente vai estar batendo essa meta. Tamo junto? Obrigado de coração por se inscrever e bora para a manchete que eu separei, manchete da revista Veja, que diz logo assim no seu título, abre aspas aí para o general, ninguém mexe com ele aqui, disse general demitido ao ministro. Olha aí a crise institucional que se instalou aí no governo Lula nessa relação com as Forças Armadas, lembrando que o Lula já disse que não há mais confiança e por conta disso exonerou o comandante do Exército mais ou menos duas semanas depois dele assumir o cargo, algo que não é nada usual, nada comum e o Lula já colocou ali um novo comandante do Exército, provavelmente alguém muito mais alinhado aí ao que pensa o PT. Já diz inclusive que o novo comandante do Exército, que é o general Tomás, tem aí ligações próximas com alguns ministros do STF e que teria sido inclusive indicado, sugerido ao presidente Lula justamente por ministros da Suprema Corte. Mas vamos lá para as letrinhas pequenas para você entender como foi aí esse fato no qual o general desafiou diretamente o ministro do STF e a Polícia Federal. Primeiro parágrafo. O general Júlio César de Arruda perdeu o cargo de comandante do Exército devido a sua insistência de manter a efetivação do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, como chefe do primeiro batalhão de ação de comandos. Como o presidente Lula deixou claro que não aceitava a ascensão do bolsonarista e Arruda não dava mais sinais de que recuaria, houve a demissão. Bom, nesse primeiro parágrafo aqui você já está sabendo de tudo, até porque eu já gravei vídeo aqui. Houve até informação de que o general teria colocado o dedo na cara do ministro da Justiça, o Flávio Dino, colocado blindados na rua para que a Polícia Militar do Distrito Federal não prendesse manifestantes que estavam ali na frente dos quartéis, até porque muitos daqueles participaram dos atos de barbárie lá na esplanada dos ministérios, naquele quebra-quebra. Seguindo, além do que foi classificado como quebra de confiança, já que o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas e suas ordens têm que ser cumpridas, quer dizer, tem e não, depende, se for ordem ilegal não é para cumprir, outro ingrediente contribuiu para a queda de Arruda. Horas antes de ser demitido, o general e outros integrantes da Cúpula Militar receberam a informação de que haveria uma operação da Polícia Federal contra a CID, determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Falava-se em busca e apreensão na casa do tenente coronel e até mesmo em prisão dele. Então, olha só, se liga na situação. O tenente coronel CID, que era ajudante de ordens próximos ao Bolsonaro, mora basicamente no mesmo lugar que os generais do Exército, no lugar chamado Fazendinha. E aí, eu não sei de que forma, aliás, isso é importante saber. Como que o alto comando ou que comandantes, generais do Exército, descobriram aí uma operação da Polícia Federal, algo que deveria ser sigiloso? Parece aí que a inteligência do Exército funcionou nesse caso. E simplesmente o general descumpriu a ordem do ministro Alexandre de Moraes e impediu a entrada da Polícia Federal lá na residência do coronel CID, que é o mesmo lugar onde mora, ou onde morava, e acho que mora ainda, o general Arruda, que é o ex-comandante do Exército. Aí já fica aqui a questão. Imagina que qualquer cidadão descumpra uma ordem do super-ministro Alexandre de Moraes, o ministro supremo. O que será que iria acontecer? Agora, com o general, parece que não aconteceu nada. Será que essa ordem, de fato, foi dada? E aí fica a minha pergunta. Por que será que o Alexandre de Moraes não determinou, de repente, uma operação contra o próprio general? De repente, uma ordem de prisão por não cumprir uma decisão judicial. Fica aqui a pergunta. Por que será? Será que esse fato realmente aconteceu? E segundo, se aconteceu, por que o general ainda não foi interpelado pela justiça brasileira, uma vez que ele estaria descumprindo a ordem do Alexandre de Moraes? Será que está faltando autonomia, talvez um pouco de coragem, do Alexandre de Moraes? Não está querendo esticar muito a corda? O que você acha? Quero saber a sua opinião. Para finalizar aqui, Cid mora em uma área conhecida como Fazendinha, um condomínio exclusivo para oficiais generais, mas que conta com uma espécie de puxadinho transformado em moradia para outros poucos privilegiados. Ao saber da possibilidade de uma operação no local, a Ruda, que também mora na Fazendinha, avisou colegas e também a Múcio, que é o ministro da Defesa, de que a Polícia Federal seria impedida de entrar no condomínio e cumprir qualquer tarefa designada por Alexandre de Moraes. Ninguém mexe com ele aqui, abre aspas e fecha aspas. E de novo, ninguém tira ele daqui, abre aspas e fecha aspas. Foi o que disse o general. Foram alguns de seus rompantes, conforme relatado por diferentes fontes. Olha só o desafio aí que o general fez ao Alexandre de Moraes, dizendo que não vai ser cumprida nenhuma ordem desse ministro aqui, a Polícia Federal não entra. O mais interessante, para quem não conhece Brasília, a Fazendinha é um condomínio que fica muito próximo ao quartel general do Exército, é um condomínio completamente cercado, e quem faz a segurança é a polícia do Exército. Na guarita ali, os militares estão armados e preparados para defender ali a integridade e todo o perímetro da residência, do condomínio ou da Fazendinha. Imagina se a Polícia Federal tenta cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes e tenta forçar a entrada. Você já imaginou o que aconteceria? Será que os militares tinham ordem para impedir a entrada da Polícia Federal usando a força, inclusive, se assim fosse necessário? Fica aqui a questão e olha o quanto isso é problemático para o nosso país. Nós temos claramente uma crise institucional onde as autoridades estão querendo reafirmar quem manda mais. O Lula querendo mostrar que ele manda mais, porque ele é o comandante das Forças Armadas, ele é o presidente da República. O ex-comandante do Exército querendo mostrar que quem manda é o comandante do Exército, um general de quatro estrelas. O Alexandre de Moraes, determinando aí, busca e apreensão e prisão de um tenente coronel que era o ajudante pessoal, o militar mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí já fica aqui a pergunta, já fica aqui a dúvida. Quem manda mais nesse país? Quem você acha que manda mais? Quem você acha que pode mais? Coloca aqui nos comentários. Tamo junto? Obrigado por ter chegado até aqui. Você que gosta do Atualizaê, não esquece de deixar o seu like. porque ele é importante demais. Então, já senta o dedo aí no like e, claro, se inscreve. E aí é muito simples. É só você clicar aqui, agora, na logo do canal que está aparecendo, se inscrever e badalar o sininho das notificações. E eu volto no próximo episódio com mais informações no Atualizaê. Tamo junto? Beijo do Top, fica com Deus e até o próximo episódio.